Olá, meu nome é Andresa, eu sou graduanda em pedagogia, hoje eu vou trabalhando com vocês a matéria de geografia para o primeiro ano do ensino fundamental e hoje vai ser nossa primeira aula. Hoje o assunto que eu vou estar vendo com vocês é as crianças e os lugares em que vivem, beleza? E para começar eu vou mostrar uma música que vocês vão mostrar. É bom ser criança, de toquinho. Vamos ler juntos? É bom ser criança, ter de todas a atenção, da mamãe carinho, do papai a proteção. É tão bom se divertir e não ter que trabalhar, comer, crescer, dormir e brincar. É bom ser criança, isso às vezes nos convém, nós temos direitos que a gente grande não tem, só brincar, brincar e brincar, sem pensar no boletim, bem que isso podia nunca mais ter filho. É bom ser criança e não ter que se preocupar com a conta do banco nem com os filhos para criar. É tão bom não ter que ter prestações para se pagar, só comer, crescer, dormir e brincar. É bom ser criança, ter amigos de montão, fazer crói saltando, tirando as rodas do chão, soltar pipas lá no céu, desilizar sobre patinhas, bem que isso podia nunca mais ter filho. Então, essa música que nós vimos é uma música de toquinho, que fala sobre muitas coisas que as crianças fazem. Brincar, comer, dormir, se divertir, ter muitos amigos para fazer tudo isso juntos e muitos momentos felizes que vocês podem compartilhar. Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai estar vindo hoje, né? Olha vocês e seus amiguinhos, como é que vocês são? Vocês vivem no mesmo local? Vocês são iguais? Tem certeza? A cor do seu cabelo é igual ao do seu amiguinho? Então, vamos ver as diferentes formas e diferentes localidades que eles podem morar, né? De você. Por exemplo, olhe todas essas crianças. Elas todas são iguais? Tem o mesmo cabelo? O mesmo olho? A mesma cor de pele? Não tem, não é? Olha esse daqui. Olha esse daqui, como é linda. Olha o cabelinho dela. Não é igual de cá, tá vendo? Então, cada um é diferente da outra. Cada um tem sua particular... Particularidade. E cada um tem sua particularidade. Por exemplo, observem se a criança é no Polo Norte. Sabe por que ela está vestida assim? Com touca, com casaco. Porque ela fez muito frio, muito frio, muito frio. É um dos lugares mais frios do mundo. Lá no Polo Norte. Por isso que ela está com essa touquinha, com essa roupinha. Ela está brincando com o seu gatinho na neve. Só que eu não sei, né? Se ele está tentando pescar um peixe para ele. Ou se está tentando pescar um peixe para o gatinho. Mas olha a forma que ela está vestida. Olha essas duas crianças também de lá como é cristão. Olha a cor da pele delas. Olha a forma que eles estão vestidos. Já pensou se aqui no Brasil a gente ser vestidos assim? A gente ia morrer de calor. Porque lá é muito diferente daqui. Mas olha aqui para ela. A touquinha, a luva, a bota, o casaco bem quentinho para ver se ele se agasalha. Mas mesmo assim, eles continuam a brincar. Dois amiguinhos brincando no seu ambiente em que convive. Essa daqui é uma criança indígena. Olha o cabelinho dela. Como é tudo lindinho de frutinha. Olha o tom da pele. Olha os olhos apertadinhos. E com cores de mel. Olha como é essa criança aí. Olha que outra criança indígena. Olha os traços que ela tem. É igual a você? É? Olha que crianças indígenas estudando. Por isso estudem. Presta atenção no que eu estou dizendo. Mas olha os traços que eles têm, né? A pintura que é característica dos próprios índios. Olha o formato delas, né? Aqui são crianças na África. Olha o tom de pele delas. É igual ao seu? É igual ao seu? Olha aqui elas brincando. Isso daqui é uma escola africana. E aqui elas estão brincando de brincar. Que eles gostam muito lá na África. Que é a cantiga de roda. Lá eles têm muitas músicas. Mas muitas músicas mesmo. Que eles vivem cantando e dançando. É algo que eles se divertem fazendo. E olha essa criança japonesa. Os olhos apertadinhos. O cabelo lindinho. E a franjinha. Olha a característica de uma criança japonesa. Aqui são elas saindo da escola. Todas as amiguinhas, ó. Tá vendo? E aqui são todos os amiguinhos se achando grandes soldados. Estão brincando que são grandes soldados aqui juntos. Vão combater o mundo. Então, preste atenção. Olha os olhos dele como são. Olha o cabelinho como são. E olha essa criança. Aqui é na Escócia. Uma curiosidade. Vocês sabiam que na Escócia é o lugar. Onde se encontra a maior quantidade de gente ruiva? Pois é. Pois é. Pois é. Lá é onde fica a maior quantidade de pessoas com cabelo ruivo. Ó. Tá vendo? Um menino de cabelo ruivo. Um meninão também, ó. Aqui. Aqui tem a escorceza. Cabelo vermelho. O óculos dela, porque é uma menina aqui, é estudar. Aqui é uma criança da Austrália. Como é que é a bandeira australiana? E olha as características que ela tem. A cor do cabelo, a cor dos olhos, né? O tom da pele. São características de lá. Aqui. Aqui é uma imagem onde esse animalzinho aqui se chama canguru, que é especialmente de lá, da Austrália. E essa menina aqui, ó. Ela se vestiu de canguru, porque é uma brincadeira que ela gosta. É um animal que ela gosta muito. Tá vendo? Então, aqui é uma brincadeira de lá. Então, durante todas essas crianças que eu mostrei pra vocês, vocês notaram a diferença entre elas. Uma é mais alta, outra é mais baixa. Uma tem um cabelo ruivo, outra tem um cabelo preto, tem um cabelo todo cachadinho. A outra tem um cabelo liso. Então, cada um tem uma diferença, uma particularidade. Entendeu? Então, por exemplo, se eu tô com uma criança, um amiguinho meu, que ele é bem branco, bem branco, bem branco, e eu tenho outro amiguinho meu que é mais escuro do que eu, eles, todos os dois, têm suas particularidades. Nem por isso um é melhor que o outro, nem nada do tipo. Entenderam? É só que eles podem ter vindo de outros lugares, que é diferente de você. Então, quais as diferenças que você vê entre as crianças e as imagens? Vocês notaram as diferenças? Pois é, são muitas as diferenças. Cabelo, a pele, o olho, as brincadeiras, o modo que se veste. São muitas diferenças que nós encontramos. Olha essa daqui mesmo. Elas são amigas, tá vendo? Mas são as diferenças que uma tem. Olha a diferença do cabelo delas. Olha a diferença dos olhos delas. Então, são muitas diferenças. Olha esse daqui. Um é mais alto, outro é mais baixo. Um é brinquinho, o outro é morinho. Então, cada um tem sua diferença. Cada um tem uma forma de ser. Olha esse daqui. Todos juntos aprendendo o alfabeto. As letrinhas aqui, ó, com massa de modelar. Então, o que podemos notar é que existe diferença entre pessoas e também diferenças entre os lugares. O lugar que você vive é o mesmo lugar que o seu amiguinho vive? É a mesma casa que vocês moram? Vocês gostam das mesmas coisas? Não, né? Cada um é diferente do outro. Por exemplo, olha aí meus amigos. Um parece um índio, um é até grande, outro é pequeno, um é mais escuro, até mais claro. Cada um de uma forma. Perceberam isso? Então, eu sou menor, meu amigo é mais alto. O alto é branquinho. Eu não sou branquinho, mas o outro parece um índio. Olha que diferença. Tá vendo? Então, e você e seus amigos? Quais são as diferenças entre vocês? E respondam aí. Qual dessas crianças vocês se identificam? Você é ruído? Você é loiro? Você é morena? Como é que você é? E como é que seus amigos são? São iguais a você? E o que vocês e seus amigos mais gostam de brincar? Vocês mais gostam de brincar de roda? De esquiar no gelo? De subir em árvore? Do que vocês mais gostam de brincar? De pular corda? De boneca? De boneca? De soldado? O que vocês gostam? E de todos os lugares que nós vimos, você gostaria de estar em algum? Você gostaria de estar bem no gelo, bem no gelo, bem no gelo? Ou você gostaria de estar brincando com um guru? Então, quais são os lugares que você gostaria de estar? E por que, né? Você tem que me dizer o porquê que você gostaria de estar em todos esses lugares? Então, agora eu preciso conhecer que você é melhor. Então, descreva como você é. Como é a cor da sua pele? A cor dos seus olhos? A cor do seu cabelo? Se ele é liso, se ele é caracolado, me descreva você. Como é que você é? Eu mesma, eu sou morena. Meu olho é castanho. E meu cabelo é castanho. E ele não é liso, o baixo também não é cacheado. Então, hoje foi a aula que nós vimos. Foi o que nós vimos. Sobre as diferenças entre as pessoas e a diferença entre os lugares. Onde eu estou? Será que é o mesmo lugar que você está? Eu acho que não, né? Então, nossa aula de hoje vai ficando por aqui. E vocês observem bastante a diferença entre vocês e seus amiguinhos. E notem a beleza que há em cada um. Cada um é belo. Tanto você como seus amiguinhos. Amiguinhos, que vocês possam brincar de montão juntos. Um beijão para todos vocês.